Agora vamos ouvir uma dedicatória em espanhol do nosso amigo Leandro para a Ed e Karol. Ó, tem a música! Voz alta! Cadê a dedicatória? Ó a dedicatória que eu tô fazendo pra você, ó. Ó, ó, ó. Karol, o que você acha dele ter amarelado agora? Eu acho que eu vou dar no banheiro agora.